E aí rapaziada, bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal e bom, mano, hoje um vídeo diferente porque eu vou estar testando um novo servidor de Priston. Se liga rapaziada, hoje estamos aqui com o PristonTailEU. Bom, cara, esse servidor aqui me chamou muita atenção, muita atenção, então tô morrendo de vontade de testar isso aqui, cara. E bom, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do launcher dele, né, como funciona. Porque é o seguinte, aqui nós temos na verdade dois servidores, né. Tem o servidor Babel, que é o servidor principal, e o Season, né, o Seasonal, que é um servidor de temporada, cara. Eu vou criar minha conta no servidor de temporada, que daí eu posso evoluir melhor, né, ganhar algumas recompensas aí de temporada. Que existe esse esquema aqui no servidor, né, o único servidor que eu vi que tem um sistema de temporada. Que é muito foda, né, muito jogo novo, né, MMO novo, faz isso porque é algo bom, né, pro servidor, pra quem tá começando, Pra galera que vai começar no servidor e, tipo, pra não conflitar com a galera que joga há muito tempo, né, já é muito forte. Então vamos lá, rapaziada, eu tô aqui no servidor de temporada pra iniciar nossa jornada. E, bom, eu fiz uma burradinha, eu comecei a gravar e, na verdade, não tô gravando. Então, eu comecei as primeiras quests, mas eu vou passar a visão aqui pra vocês, só pra vocês entenderem como é rapidinho. Entrou no servidor, vai aparecer uma mensagem de quest aqui, né. Geralmente é tudo em inglês, mas vocês podem acompanhar aqui o canal que eu vou ensinar vocês a fazer. É tranquilo, cara, e é intuitivo porque vai ter um ícone nos NPCs que você tem que falar pra fazer a quest. A primeira quest vai ser na estrutura N, tá? Você já vai chegar aqui, falar com a estrutura N, ela vai te passar uma outra quest pra vir aqui no Ferreiro Gus, que é esse ferreiro que tá aqui logo do lado. Clicou no Ferreiro Gus, ele vai te dar um item de ataque, no meu caso deu o pole, beleza? Aí, ele vai falar pra você ir até o armazém, né, que precisaríamos guardar. Ele vai passar uma historinha, né, tem tudo uma historinha. Então, você fala aqui com o armazém, aqui onde eu parei, tá? O guarda do armazém aqui, ele vai te dar bracelete e também a gente passar mais uma quest falando onde você tem que ir. E, no caso, agora é na mulher das potes. Então, vocês vão ver lá, ó, todos os NPCs que você tem que falar vão tá com o ícone na cabeça. Então, a intuitiva é de boa de você entender. Então, vamos lá. Beleza, ela vai me dar algumas poções aqui, tá? E também vai falar pra gente ir pra próxima missão, que é a missão do Mestre Verka. Então, vamos lá. Ir até o Mestre Verka. Essa aqui é a que a carta tem clássica, né, que a gente conhece. Muito linda, muito bonita. E, bom, o jogo tá bem bonito, né, rapaziada? Como vocês podem ver, ó, otimizado, cara, bonitão. Tem todo tipo de item, cara, tem muito item nesse servidor aqui. E, se eu não me engano, os itens, eles têm diferenças, ó, se liga. Tipo, um item, ele pode ser raro, ele pode ser igual esse aqui, ó, épico, tá vendo? Os itens, eles são únicos. Isso eu tô achando muito foda, mano. Mas eu ainda vi pouquíssimo no servidor, vamos lá. Ó, beleza. Ele fala que iremos precisar pegar level 10, né, pra poder pegar skill padrão que a gente já conhece. Ele vai dar uns cristais. E, beleza, ele já passa a nossa próxima quest, que vai ser conversar com esse ferreiro. Provavelmente é o ferreiro aqui da frente, é ele mesmo. O ferreiro Goden aqui, Goden. Vamos lá conversar com ele, que ele vai dar uma armadurinha pra nós. E mais algum item, né? Ó, que legal como aparece quando você vai receber esses itens. Beleza. E também vai me dar uma luvinha. Coisa linda demais, coisa linda demais. Então, pegamos um primeiro cristal de Hop, né? A luvinha. Peraí, eu esqueci de ver pra quem que ele vai mandar. Olha, Boss Hunter. É nele que a gente tem que falar? Ah, não, ó. Aqui também tem algumas quests aqui, ó. Boss Challenge. First Patch. Ah, legal. Provavelmente... Bom, vamos pegar essa quest aqui, né? Ó, ela dá uma recompensa em gold. Gold não, em experiência. Em gold também, né? Gold experiência. Legal, pegamos essa quest também. E olha, cara. O servidor de temporada tá bem lotado, mano. Eu tô, pô, vidrado aqui em olhar os itens da rapaziada. Tá bem lindo, mano. Olha esse FS usando os itens do 102. Muito foda, né? FS 10X. Olha o 9X aqui. Nossa, que da hora, mano. É tipo o machadão da quest, né? Só que sem aquele brilho de aging. É o item 80E, né? Basicamente, eles têm os itens 80E aqui como itens usáveis, né? Que foda, mano. Bem maneiro, tá? Ó, bora lá. A próxima quest. Ó, se vocês tiverem dúvida, tá, rapaziada? Eu não tinha lido, né? Pra onde ir. Qual NPC ir. Então ele vai mostrar aqui também todas as suas quests. Apertando o Q, né? Então você tem side quests aqui, ó. Side quests, aliás. Vai aparecer o que você tem que fazer aqui, ó. A gente vai ter que pegar alguns cristais. Essa aqui é a quest de asa, né? Pra poder teleportar pros outros mapas. Essa é a quest principal, né? De novo recruta aqui. De introdução. Dos tempos. Que vamos, é diferente. Provavelmente a dos Morions. A gente pode fazer um vídeo também fazendo as quests lá dos Morions. Mas é bem tranquilo, né? E tem a que eu peguei agora. Que é de matar o boss aqui, né? Boss quest. Beleza. Mas, bom. Nossa próxima quest vai ser entregue. Aqui no Guardas de Rikarten, tá? Ali, ó. Não nesses. É nesse outro Guardas de Rikarten que tá ali na frente. Então bora lá nele. E ele vai dar mais alguns equipamentos pra começar a nossa jornada. E vai levando a gente pro primeiro mapa, né? Que é o... Que é aqui o Jardim da Liberdade. E, bom. Conseguimos aqui nossos próximos itens. E ele vai falar pra gente matar 10 hops agora. 10 hops aqui no Jardim da Liberdade. E ele vai dar Force e Experiência. Então bora lá começar nossa jornada. Nossa, que nostalgia, rapaziada. Começar aqui no Jardim da Liberdade. Olha, ele tem o Time Boss, tá? Next Boss aqui, 57 minutos só. Então, pra eu conseguir fazer a quest. Bom, vamos matar esses bichos fodas aqui. Opa. Kill a Monster for the first time. Ah, tá, tá. É um Ativement. Que legal. Tem uma... Tem Ativement no jogo. Mas onde eu acho os Ativements? Cara, não sei. Preciso descobrir. Nossa, deixa eu matar o bicho aqui. Senão eu tô fudido. Cara, o... O Duende Macabro, ele tá grandão, né? Opa, droppou o escudinho. Pega. Olha que maneiro, mano. Como os itens aparecem no chão. Né? Variando de acordo com a raridade, ó. São itens comuns aqui que eu peguei, né? Então eles ficam verdinhos. Muito doido, muito doido. Upamos de nível. Coisa linda. E você vai upando e vai pegando aqui, né? Vai aparecendo algumas dicas. Você pode desabilitar essas dicas aqui, ó. Clicando em desabilitar. Mas eu vou deixar aparecerem as dicas. Pra gente dar uma olhada, né? Como... Como que funciona aí o servidor. Ó, droppei mais um item verde. Não dá pra equipar. Tá, beleza. Rapaz, os bichos aqui baixam legal, hein, mano. Junta um monte. Calma aí, bichão. E bom, deixa eu ver. Dá pra ver quantos... Aqui, ó, dá pra ver quantos hops nós matamos. E funciona em grupo também, né? Se tivéssemos grupo aqui, né? No momento nesse mapa aqui não vai ter gente aqui. Geralmente tem mais player de noite. Rap Soul? O que que é isso? Rap Soul? Adiciona um negócio de... Tear de fusão? Cara, vamos usar isso aqui. Rap Soul level 1. Que doideira. Opa, olha esse item aqui. Olha que louco, rapaziada. O item fica azul, ó. Com uma aura azul. Porque ele é um item raro, ó. Que louco, mano. E ele é bem mais forte do que o meu item... Meu pole aqui. Que não é nem raro, nem... É incomum, né? Ele é comum. Então agora a gente tá bem mais forte por causa do... Do pole raro que dropamos. Que da hora, que da hora. Pô, isso é muito interessante, tá? Porque dá uma... Identidade a mais, né? Não é identidade a palavra, cara. Ele deixa os itens mais únicos pra você dropar. Então se você... Às vezes você dropa um item que... Pô, ninguém tem igual, né? Uns status diferentes do que todo mundo tem. Porque ele é raro, porque ele é épico. E ele também pode ser perfeito ou não, né? Apertando o P aqui você pode ver o perfeito do item. Meu item raro aqui, meu pole não é perfeito, por exemplo. Aí escudinho. Pra dar um grau, né? Tava rajado aqui. Ó, mais um achievement. Opa aí, agora que eu vi que tem um... Um buffzinho de XP, ó. Dependendo do item shop que você usa aqui... Por exemplo, esse aqui é um item de server boost, né? Então é um servidor que... Que deu um item de boost ali. Você recebeu momentaneamente. Esse tipo de item, ele não pausa. Mas os itens shops que você compra, essa parada assim... Os itens shops comuns, eles pausam na cidade sim, tá, rapaziada? Opa, cristal místico? Hum, cristal místico vai ser legal, hein? Não vou nem usar aqui, vou deixar pra... Pausar em outro momento. E é isso, cara. Você vai conseguindo trocar os itens a todo momento. Porque às vezes você droga um item que é o mesmo que o seu, ó. Igual esse battle switch aqui, ó. Ele é incomum, vocês estão vendo? Então ele já é melhor do que esse meu item que é comum. Ele já dá, ó, 60 de defesa. Olha a diferença. É muita defesa a mais. E eu já posso trocar de armadura, no caso. Muito maneiro, cara. Rapaziada, eu tô realmente curtindo, hein? Tô no comecinho do jogo e eu já tô achando maneiro. Ah, já terminou a quest já. Não percebi. Mas bora lá entregar. Bom, terminamos as quests aqui, rapaziada. E vou entregar. Recebo um negocinho ali, né? Uma experiência. E uma force. E agora, nós temos que matar cinco hobgoblins, né? Que é o famoso duende macabro. Já matei alguns, né? Tô quase ocupando pro level 5. Opa, tão mais fortinho, hein? Vou usar já essa force lucid que nós ganhamos, né? Ó, achamos aqui um duende macabro. Cara, e eu tava falando... Opa! Isso aqui, um build. Mas esse build aqui não deve ser muito bom, não, né? Sobre trocar de itens aqui. Porque constantemente... Nossa, olha como você vê. Meu item raro é bem melhor do que esse item. Que até tem level mais alto. Mas ele não é raro. Então você troca os itens direto, cara. Porque você pode dropar um item que às vezes é o mesmo item que o seu. Só que uma raridade diferente, ele vai ser bem melhor, mano. Muito interessante, rapaziada. Tô curtindo bastante esse sistema aqui do servidor, mano. Nunca vi nenhum servidor de Christian com isso. Isso dá um dinamismo pro jogo muito maior, mano. Opa! Um item épico! Caralho, rapaziada. Se liga. Caralho, rapaziada. Se liga. Dropei um item épico, mano. Vamos pegar do chão. Uh! Que massa, mano. Olha que da hora. É uma luva que dá ataque power pra gente. E olha a diferença dessa luva comum que eu tô usando. E é apenas pra level 5. Já vou colocar agilidade pra vestir ela. E vai deixar o personagem bem mais forte. Mano, que da hora esse sistema de progressão de itens aqui no jogo, cara. É diferente de qualquer outro servidor. Eu nunca vi isso. E realmente vai te dar um dinamismo a mais no jogo, né. Você vai estar sempre ali pegando itens diferentes. Itens únicos, cara. Ó, esse item tem um pouco mais de defesa, mas vale mais a pena do que... Tem que sempre estar olhando os status bem, né. Esse item aqui parece que ele não vale tanto a pena porque ele é comum, mas vale mais do que essa botinha. Por causa da absorção. Então, vou utilizar também. Opa, já posso trocar de escudo aqui também. Colocar esse escudinho aqui pra pike. Ó, um bill, só que incomum. Será que ele é mais forte? Ainda não é melhor do que o meu pole. Não é melhor do que o meu pole ainda. Então, vamos continuar usando o pole. Terminamos mais uma quest aqui. Bora entregar. Vai dar mais um pouquinho de experiência e o cristal que nós precisamos pra também completar a quest lá da asa. Show. E agora, essa próxima quest ele vai mandar a nós para a Floresta Bambu. Vamos aceitar. Tem algum NPC lá na Floresta Bambu pra gente conversar. Ó, esse item que eu ganhei também vai ser bem melhor do que o Battle Switch que eu tô usando. Então, já troca também. E bora lá. Pra próxima quest. Tá muito legal esse inicio de jogar. Que nostalgia, mano. Tô gostando, velho. Tô gostando. Olha. Dory. Tem a Dory e o Pan aqui. Opa, mas a Dory é 4X. Ela deve tá farmando alguma coisa aqui. Interessante, interessante. Tá ali, ela tá lá. Aqui, ó. Floresta Bambu é aqui no cantinho. Vamos encontrar o NPC. Vamos falar agora. Tem um ícone aqui também. Ah, tá. Olha que legal esse ícone aqui. Tem todas as dicas, né? Tá tudo em inglês aí, mas aqui não é já. Mas pra quem tá ligado do jogo aí não é difícil não, mano. É o básico ali que tem, né? Pra ensinar a galera que nunca jogou, provavelmente. Ó, se você apertar M, ele expande o mapa. Ó, é só apertar. Não precisa nem segurar. Ele expande o mapa, né? Se você apertar M, ele vai aparecer esse mapa diferenciado aqui, tá? Ele vai aparecer todos os mapas do jogo e tal. Mas se você... Que é um World Map, no caso, né? Um mapa mundial, um mapa global ali. Mas se você apertar N, ele vai abrir esse mapa mais comunzinho. E ele mostra ali o NPC que você tem que ir. Então, tá vendo que tem o símbolozinho de interrogação. É aquele NPC que a gente precisa chegar. Aqui, ó. Aqui tá ela. E também tem um mailbox. Ó, tem uma caixa de correio. Ah, tá. Beleza. Aqui que eu recebo aqueles itens de achievement, né? De conquista. Legal. Então tá lá. Conseguimos aqui coreio pra Pilar e coreio pra Riccarten. E temos que matar 10 meninos, né? 10 meninos. Show. Olha, aqui vem de um core de teleporte. Mas é 2k e pouco. Carinho, hein? E tem também... Poção capilar. Legal. Vamos lá. Vamos completar nossa próxima quest aqui na Floresta Brambu agora. Apertar N pra voltar o mapa. E é isso. A armadurinha do level 10 dropamos também. Coisa linda. Nossa, eu tô achando muito legal esse sistema de itens. De armadura rara, pá, não sei o que. Bem maneiro. O que é desse? Esse bicho é bem fraquinho de matar. Olha o maguinho aqui também. Nossa, eu posso bater nele. Mas vazou. Foi embora o maguinho. Agora o Wolverine ali. Mas eu quero o Minigis. Minigis é desse duendezinho. Ó, mais um player aqui, o Pano também. O cu. Olha o cu. Ele tá de mecânico. Level 6. Nossa senhora. Ele trouxe um monte de bicho. E eu também trouxe um monte de bicho. Pelo aí que eu tô com os itens cabulosos já. Os itens raros. Pega, rapaz. E caras, eu acho que isso vai virar uma série, né? Como aqui você upa, faz as quests de forma diferente. Eu acho legal trazer vídeos de toda essa jornada de iniciantes aqui pra vocês, né? Então, além de ser uma primeiras impressões, vão ser um primeiro episódio aqui de uma quest de como tá evoluindo no servidor de temporada aqui do... Pro Stontail EU. Opa! Ó, o item raro aqui. Um... Bracelete raro, nós dropamos agora. De pike também. Tô dando sorte de dropar vários itens de pike, né? Pena isso que é barra 3 esse aqui. Mas é muito melhor que o nosso, né? Então eu vou ter que usar, cara. Vou botar agilidade aqui. Ah, mas é level 10 só, tá? Eu já tenho dois itens bons pra usar no level 10. Estamos 6 ainda. Mas completando a quest aqui, provavelmente. Pegaremos o próximo do 7, ou 7, né? Bora lá. Low! 7. 7 e metade do level. Legal. Já tá conseguindo uma experiência melhor agora, né? Ih, bora pegar a próxima quest. Ih, esqueci de ler. Esqueci de ler qual que era a próxima quest. Ah, tá. Eu tenho que matar Ghost. Fantasmão. Que aparece aqui também, tá? Ali, ó. O fantasma. Só matar fantasma. Já era. Cara, é de verdade. É muito legal você tá aqui e você ver os personagens usando esses itens antigos, tá ligado? Cara, lembra muito a época boa da nossa vida. De onde a gente jogava o cristão lá atrás, né? Mas olha que maneiro. Mecânicozinho ali. Meu Pikezinho também. Apesar de que esses itens do Pike ainda eu acho feinho, né? Daqui a pouco vai dar uma melhorada. Esse item level 10 que eu tenho aqui já vai ser uma armadura mais foda pro Pike. Mas essa botinha aqui do Pike é feia demais nessa segunda armadura do jogo, né? Olha, mais um cara aqui. Olha, ele tá no PVP. Vamos bater nele? Ha, não dá. Eu acho que eu tenho que estar com o PVP ligado também, ó. Tá, meu PVP tá off. O dele tá ligado. Cara, deixa eu ligar só pra... Pera, eu ainda não posso ligar o PVP. Tá, tá, beleza. Vamos deixar quieto, deixa quieto. Depois a gente vê como é o PVP aqui no jogo. Mas vamos lá. Olha, cara, é legal. Quando alguém troca um item lendário bom, ele vai aparecendo aqui no chat. Mas é isso. Vamos mandar nossa próxima quest. Opa! Quase upei de novo. Quase dois levels, tá? E iniciar a próxima que vai ser cinco Doraus, mano. Doraus é mais difícil de achar aqui no jogo, né? Deixa eu jogar alguma coisa. Vou começar a jogar algumas coisas fora. Na real, vamos vender aqui, né? Pra conseguir um goldzinho também, ó. Tá, se eu reparar os itens, eles vão... Tá valendo mais, então é bom estar reparando os itens sempre, né? Pra poder vender eles aqui no NPC. Aqui desse lado eu já tenho... É, já não preciso desses itens todos aqui. Opa, opa, opa! Foicezinha de duas mãos, cara. Minha primeira foice. Cadê? Cara, essa foice aqui, mano. É muito bonita, velho. Eu acho muito da hora essas foices iniciais. E já vou completar nossa próxima quest também. Bora lá. Entregá-la. Peraí, tem... Opa, tô dando sopa nos bichos aí, é foda. Beleza, completamos aqui. Opa, vamos ver isso aqui também. Aham. Aham. Não, mas a... É... A minha luva lendária ali tá muito mais brava, hein? É isso, bora lá voltar a entregar mais uma quest. Tá, a primeira quest aqui... Essa próxima quest é pro ferreiro, na verdade, né? Que vamos entregar. Ih, será que... Opa! Vamos ver se eu for pro level 10. Level 10! Maravilha, rapaziada. Chegamos ao level 10. Consegui mais um item de achievement. E bora lá ver a próxima quest que ele vai passar pra nós. Beleza, tá? Essa próxima quest aqui vai ser... Falar com o nosso mestre de habilidades. No caso, o Verkan, né? Então... Vou... Só vender aqui o que que eu não vou usar. Esse item aqui eu vou recolocar, né? A armadurinha que eu tenho aqui é melhor. E olha que legal. Aqui já fica maneiro, né, rapaziada? Aqui já fica bonito. Olha nosso boneco já. É, rapaziada. Nossa. Nostalgia total, véi. Bom demais, mano. Bom demais. Vou vender os itens aqui. E bora completar. E pegar nossa próxima... Nossa primeira habilidade, na verdade, né? Primeira habilidade, hein? Usei o... O corezinho mesmo pra voltar aqui pra cidade. E aqui temos aqui... Olha! Tá. Season 10 aqui. Eu vou começar alguma coisa da Season 10. O cara dropou uns negócios aqui, hein? Ih, eu quero, hein? Deixa eu ver isso aqui. Aham. Hum. Vou pegar aqui pra vender no NPC, mano. Sou bobo. Ah, os caras estão jogando aqui. Nós pega. É. É isso. Consegui Gold. Opa! Vou conseguir a foice também que eu arrumei aqui, né? E a próxima quest ele vai falar pra gente ir no carinha do boss ali, né? Nossa. Nossa, essa foice que eu ganhei aqui é muito ruim. Ah, a minha é bem melhor que eu dropei. É... Também tem isso aqui. Vamos entender essa parada. Bom, rapaziada, pra encerrar essas primeiras impressões aqui, primeiro eu queria me desculpar que o meu microfone tá uma porcaria hoje, não sei porquê. Não gravou, então vou ter que usar o áudio da câmera. Espero que eu tenha conseguido deixar o áudio minimamente bom aí pra vocês. Mas vamos encerrar aqui só fazendo essas últimas quests. E, bom, continuaremos aqui no servidor fazendo os conteúdos aí, upando e mostrando pra vocês como que vai ser, tá? Bom, vou pegar essa recompensa aqui do mailbox relacionada à evolução através do sistema de temporada, né? Que nós pegamos ali em cima com aquela NPC ali. Então a gente pega um negócio aqui de fusão... Cara, eu não entendi direito ainda, mas é uma fusão com os cristais, tá ligado? É um negócio muito doido. Então vamos lá falar com ela. É, recebemos aqui no mailbox essa poçãozinha. Entregar aqui pra ela. Beleza, ó. Entregar e a próxima a gente vai receber no level 30. Entendi, entendi. Tá legal, cara. Eu preciso entender direito esses sistemas aqui novos. Então vamos deixar pra outros vídeos aí, né? No canal. Mas só pra encerrar, vamos terminar pegando a nossa última questzinha aqui. Tem mais coisa no mailbox? Não. De boa. É... E aqui no boss hunt. Reward, beleza. Perfeito. É isso, rapaziada. Level 10. Vamos pegar nossa primeira skill, né? Ah, deixa eu comprar também a primeira habilidade. Ó, já posso comprar aqui, né? Com 200 de gold. E pronto. É isso, rapaziada. Tá aí. Essa aqui foi a nossa primeira jornada. Estamos level 10 aqui no pikezinho. E cara, servidor maneiro. Maneiríssimo, cara. Gostei bastante de verdade mesmo. Eu vou continuar jogando, cara. Tô curioso pra entender os sistemas. Fazer o level aí ficar mais forte no servidor. Então vai ser bem maneiro. Quem quiser acompanhar a gente aí nessa jornada nova, vai ser muito bem-vindo. E se você quiser se cadastrar, link na descrição, tá? Vai ter um link aí que você pode se cadastrar no jogo. E também tem um código pra caso você queira fazer donate aí no servidor. Tem o meu código pra você ganhar 10% de desconto. Firmeza? E é isso, rapaziada. Próximo episódio vamos talpando a partida aí do level 10. E passando aqui a visão pra vocês de como fazer o leveling no jogo. Demorou? Curtimos muito. É nóis. E até a próxima.